O desejo de ser importante. O desejo de ser importante é uma necessidade humana fundamental que se manifesta de diferentes formas. Em muitos casos, essa necessidade é motivada pela busca por reconhecimento e validação social e pode levar as pessoas a buscar status, poder e prestígio. No entanto, o desejo de ser importante também pode ser motivado por uma necessidade de contribuir para algo maior do que si mesmo, como uma causa ou uma comunidade. Embora o desejo de ser importante possa ser uma fonte de motivação positiva, é importante equilibrá-lo com outras necessidades e valores, como a empatia, a humildade e a ética. Quando o desejo de ser importante se torna excessivo ou egoísta, pode levar a comportamentos prejudiciais, como a busca por poder a qualquer custo, a manipulação ou a negligência das necessidades dos outros. Portanto, é importante cultivar um senso saudável de autoestima e autovalorização, sem perder de vista a importância de se relacionar de forma respeitosa e colaborativa com os outros. Além disso, é fundamental encontrar formas de contribuir compreensível. É importante equilibrá-lo com outras necessidades e valores, como a empatia, a humildade e a ética. É fundamental encontrar um senso saudável de autoestima e autovalorização, sem perder de vista a importância de se relacionar de forma respeitosa e colaborativa com os outros. Quando o desejo de ser importante se torna excessivo ou egoísta, pode levar a comportamentos prejudiciais, como a busca por poder a qualquer custo, a manipulação ou a negligência das necessidades dos outros. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio saudável entre o desejo de ser importante e outros valores importantes, como a generosidade, a empatia e a ética. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti